Nós adoramos a Deus, irmãos, quando nós trazemos aqui com alegria, não por força, não por obrigação, mas com alegria os nossos dízimos e as nossas ofertas que mantêm a obra de Deus. Nós adoramos, irmãos, quando nós vimos ao tempo, adoramos através dos dons do Espírito Santo usados, manifestados e glorificam o nome do Senhor. E nós adoramos ao Senhor quando nós manifestamos a nossa fé. Foi isso que nós falamos na semana passada, resumidamente. E nós aprendemos, irmãos, que quando nós adoramos ao Senhor, nós recebemos as suas bênçãos. Então, nós não precisamos concentrar a nossa vida na busca da bênção. Se você concentrar a sua vida na adoração ao Senhor, você já vai ser abençoado por Ele. Tem uma história, irmãos, uma ilustração que diz que é uma ilustração somente. Certo dia, Jesus chega ao Pai nos céus porque a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, nem Maria, nem João, ninguém, irmão. Eles são santos, morreram, estão no céu, estão esperando a sua recompensa, mas a Bíblia garante que eles não podem fazer mais nada por ninguém. Só Jesus é quem veio no mundo, nasceu, viveu como homem, morreu, ressuscitou, foi aos céus, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Só Jesus. E é essa história, essa ilustração que diz que certo dia Jesus chega ao Pai e diz, Pai, olha, lá na terra, por exemplo, teu servo Serra está pedindo a bênção do Senhor sobre a família dele. Aí Deus vai a Jesus e fala assim, tudo bem, meu filho, envia a bênção para a família dele. Daqui a pouco Jesus chega novamente diante do Pai e diz assim, Pai, o Adriano está pedindo uma porta de emprego, ele está lá pedindo, clamando, orando, pedindo uma porta de emprego em meu nome. Deus então diz a Jesus, vai filho, libera, está uma porta de emprego para ele, abençoada como ele precisa. Aí daqui a pouco Jesus chega mais uma vez ao Pai e diz assim, Pai, olha, algo está acontecendo lá na terra, tremendo, algo glorioso está acontecendo na terra. O Nelson, ele está prostrado e ele está nos adorando, ele está nos exaltando, ele está nos adorando de uma forma que só a adoração dele subiu e encheu o céu. E eu imagino, irmão, Deus aspirando assim, porque a Bíblia diz que a nossa adoração, irmãos, ela sobe como um incenso de cheiro agradável e vai até as narinas do Senhor. Eu imagino Deus aspirando ali aquele cheiro, dizendo, eu estou sentindo, meu filho, realmente a adoração dele está chegando aqui. Então faz uma coisa, dá tudo para ele, dá tudo para ele, dá tudo para ele, dá tudo para ele. Então, irmão, o adorador tem tudo de Deus, aquele que aprende a adorar ao Senhor, recebe tudo, Deus abençoa quem pede, Deus abençoa quando você apresenta uma causa diante dele. Mas, irmão, ao adorador, ao verdadeiro adorador do Pai, esse Deus dá tudo. Às vezes você nem pede, você nem chega a pedir, você se prosta diante dele e só adora, só o adora, só o exalta, só o engrandece, só fala de como ele é maravilhoso. Aí você até perde o sentido e a noção do que você ia pedir. E você adora, adora ali, irmão, Deus cuida de você, Deus supras as tuas necessidades, o Senhor prepara o teu dia, Ele abre o teu caminho, Ele abençoa os teus negócios, Ele guarda a tua família, Ele protege a tua vida. O Senhor faz tudo por você, irmão, só por você ser um precioso e verdadeiro adorador que é raro no mundo nesses dias. Então, seja um verdadeiro adorador, irmão, e adore ao Senhor, adore ao Senhor, gaste tempo adorando ao Senhor, gaste mesmo tempo vindo da igreja, não é perca de tempo não, irmão. É você gastar o seu tempo numa coisa que vai te abençoar, vai fazer sentido na tua vida, porque você vai receber através disso muitas bênçãos da parte do Senhor. É interessante, irmãos, que a primeira vez que a Bíblia se refere à adoração foi em nenhum momento de um grande sacrifício. Muitos atos de adoração aconteceram na Bíblia antes de Gênesis capítulo 22, mas a primeira vez que a Bíblia cita a palavra adoração, quando Abraão diz ali aos seus servos, nós iremos, adoraremos e tornaremos a voz, adoraremos. A primeira vez, irmãos, que a palavra adorar aparece na Bíblia foi em um momento de um grande sacrifício. Foi em um momento difícil, foi em um momento de dificuldade, irmãos, não foi em um momento fácil. Nós iremos adorar. Muitas vezes na vida, irmãos, nós temos que aprender com Abraão, nós vamos ter que adorar a Deus em momentos difíceis. Adorar a Deus não é só quando tudo está bem. Adorar a Deus não é só quando Ele responde as tuas orações. Adorar a Deus não é só quando Ele abre as portas. Adorar a Deus não é só quando você está tão inspirado que só em dizer Jesus você já está chorando e está sentindo um arrepio no seu corpo. Adorar a Deus, irmãos, muitas vezes vai ser em um momento difícil, em um momento de afeições, em um momento de dificuldade, em momentos de dores. E sabe por que, irmãos, Abraão conseguiu adorar a Deus nessa situação, nesse momento de dificuldade? É porque, irmãos, Abraão conhecia Deus. Se você só vai conseguir adorar a Deus, em um momento de dificuldade, se você conhecer o Deus que você serve, se você não conhecer Ele, você não vai conseguir adorar. Você vai murmurar, você vai ficar revoltado com a vida, com as pessoas e com Deus até. Mas se você conhecer a Deus, irmão, assim como nós temos conhecido, você vai adorá-Lo, mesmo nos momentos difíceis da tua vida. Sabe por que? A segunda coisa, porque Abraão adorava a Deus, porque já antes, irmãos, Abraão havia tido experiências de adorar a Deus em momentos difíceis. Abraão já tinha tido as experiências. Abraão sofreu muito. Abraão teve que sair da sua terra e ir para uma terra que não sabia onde era, segundo a ordem de Deus. Abraão teve que esperar 25 anos pela promessa de ter um herdeiro. Quando ele já estava velho, sem nenhuma possibilidade, Deus abençoa. Então, Abraão, irmãos, tinha experiências de adorar a Deus em momentos difíceis. Quem tem tido experiência de adorar a Deus em momentos difíceis? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão, irmãos. Muitas vezes, quantas dificuldades eu passei na minha vida, eu tive que continuar adorando a Deus. E algumas vezes eu falhei, e algumas vezes eu errei, mas Deus depois me mostrou que eu tinha errado. Porque mesmo quando eu errei, deixando de adorar, ou até reclamando da situação, Deus veio e me mostrou a mão dele agindo ali e falou, está vendo? Você, mesmo que você não creu, mesmo que você não me adorou, você até reclamou naquela situação. Mas olha aí, eu estou te abençoando, sabe para quê? Para te ensinar que nos momentos difíceis você precisa me adorar. Você precisa continuar me adorando, mesmo quando as lágrimas rolam do teu rosto. Irmãos, nós precisamos aprender a adorar a Deus assim como Abraão. Abraão, irmãos, sabia o Deus a quem servia. Aquele foi o momento mais difícil na vida de Abraão. Mas Abraão tinha certeza da vitória no Deus que ele servia. Porque Abraão sabia quem era Deus. Por isso que Abraão diz aos seus servos, quando ele chega ali no pé daquele monte, ele diz aos seus servos assim, nós iremos, adoraremos e tornaremos a voz. Nós iremos, adoraremos e tornaremos a voz. Ele tinha certeza, irmãos, que ele traria o filho dele com ele novamente. Porque você lendo a história toda, você vai ver que Deus havia pedido o filho de Abraão como sacrifício. Porque Abraão estava tirando o amor, o primeiro amor dele a Deus e colocando no filho. Ele estava chegando a tirar o amor que ele tinha em maior em Deus e colocar naquele filho. Deus então prova Abraão. Muitas vezes, irmãos, vamos ter que adorar mesmo quando somos provados. Lá em Romanos capítulo 4, irmãos, a Bíblia diz ali que Abraão, ele cria em Deus a um ponto de declarar, eu sei que ainda que eu sacrifique o meu filho, o Deus que eu conheço é poderoso para trazer o meu filho de volta da morte. Irmãos, nunca havia acontecido uma ressurreição ainda. Irmãos, nunca havia acontecido uma ressurreição ainda.